Bom, fique à vontade de degustar o nosso café, simples, mas muito gostoso, sintam-se à vontade. O objetivo desse encontro hoje, a princípio, foi uma conversa a respeito de mercado editorial com Sandra Vironese, infelizmente ela não pôde estar com a gente, e uma conversa entre os acadêmicos das academias de Vitória, de algumas academias capixabas, algumas. E, diante da ausência dessas pessoas, nós pensamos em iniciar a conversa, primeiro, agradecendo muito a presença dos representantes da Academia, que eu vou precisar ler aqui. Como que nós podemos ler essa sícula? Agora, eu vou ler o Roberto. Pois é. Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Muito obrigada pela presença. E, então, nós pensamos, no plano B, no segundo assunto, falar um pouquinho sobre possibilidades, até do que a nossa academia, em parceria com as academias capixabas, como nós podemos nos juntar para os próximos eventos. Por exemplo, o que nós temos em mente, como objetivo primeiro, uma sugestão da nossa acadêmica Tânia, sempre foi a feira de livro, uma feira literária. Então, nós pensamos em abrir essa conversa com essas possibilidades, para o próximo ano, e poderemos, temos a intenção de sediar esse evento, um evento maior, mais organizado e com a parceria das academias e dos escritores capixabas. Então, está aberto aí para quem quiser e puder nos dar sugestão. E, conforme nos disse a secretária de Cultura e a secretária de Finanças da Prefeitura, até solicitar para que na próxima semana nós sentássemos para conversar sobre a possibilidade de colocar nossas propostas e nossos projetos no orçamento. Porque a gente teria que fazer isso até a próxima semana. Então, nós somos muito gratos à Prefeitura por isso. Então, nós já podemos planejar alguma coisa. O que é que a gente vai rebanhar a cor? O que é que a gente vai rebanhar a cor? Nós estamos na Únimo agora. Estamos na Únimo agora. Em dois dias, todas as secretárias de Cultura e todo o Brasil. Obrigado.